Aqui na Avenida Jotacá no Bosque 2 Está bem bonito a iluminação Vê se é inteira ou só esse pedaço Aqui não é um punhado inteiro Passado não tinha não, esse é um punhado Agora aqui, não é um punhado Cuidado ali que ali tem um radar É, deixa eles passando aí, essa velocidade Não deixa eles tomar outra Vem aqui na curva Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não dá pra sair, não dá pra ficar quieto aqui Quietinho aqui, vira a mão Avenida JK Local do clube do tamanho Martinho ali, tá gostado da Martinho Pissaria 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 tem que ser bom de boca, hein? Né amor? Aqui era onde é tida a rádio do clube Fica o clube Não é nem Radar tá tudo do lado Não é nem Seja, seja, seja Tchau 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 Tchau